Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Angélia Pister e esse é o meu canal. Meninas, o vídeo de hoje é uma hidratação babadeira, hidratação de abacate. Se você está com o cabelo seco e sem brilho, esse vídeo foi feito pra você. Bora lá pro vídeo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.